Olá pessoas, bom dia, bom dia, tarde, noite, mais vídeo que não é o canal Roteiro da Vida, eu esqueci de colocar a trilha de fundo, pera aí, sim, eu esqueci completamente, review aqui é um FD, que é um debate de anime de domingo, anime de domingo, anime de domingo, agora tá com a trilha de fundo, então, o anime da vez é Venus Senki, Venus Wars, Venus Senki, deixa eu ver como é o nome, é Venus Senki, Venus Senki ou Venus Wars, e por que eu tô fazendo Venus Senki? Eu postei uma foto de capa de um dos vídeos aí qualquer, foto aleatória, comentário, que anime que é esse? Aí eu não lembrava, cara, eu tinha na foto, na foto original, tinha apenas duas letras, SW, SW? Não, SV ou V, não, VH, ah, VH, VH, porque é Venus Wars, né, VH, VH, eu olhei, ih, rapaz, como é que eu vou achar essa porcaria? Eu comecei a caçar o anime que nem um louco, aí eu fui, cara, onde que eu acho esse negócio? Eu comecei a caçar, eu li, VH, VH, vou procurar aí nos fansubber pra ver se eu acho, não achei. Aí eu fui num lugar lá e achei, VH, VH, Venus Senki, Venus Wars, Venus Senki, na verdade eu achei Venus Senki, e depois que eu vi que Venus Wars é uma possibilidade de leitura. Aí eu fui pesquisar, lá no meu backup, baixei o anime de novo, pra ver se aquela foto correspondia a uma cena do anime, e eu percebi que o traço do anime era diferentão daquela foto, não dá a ver. Aí eu percebi que de fato a foto era do anime por causa de uma cena especial, porque VH, Venus Senki, em dois momentos em que tem uma direção diferenciada, uma animação muito divertida, parece meio que uma espécie de gravação live action, com animação e movimento de câmera por cima, e é meio que live action mesmo. E daí nesse ponto aí tem uma animação onde tem anime, e ao mesmo tempo umas coisas bizarras, e a imagem, né? É nesse momento do filme, lá pro fim do filme. Aí eu vi, caraca, que filme louco, eu nem lembrava do filme, nem lembrava porra nenhuma, não lembrava nada. Falei, cara, vou ver esse filme de novo. Porque eu tava curioso, né? Porque eu esqueci do filme. Óbvio que eu vou ver, faz... É lá, 5, 7, 8 anos que eu vi esse negócio, faz tempo pra cacete. E tava ali guardado no negócio ali, no... Não usar o arquivo, nem lembro quando foi que eu vi. Aí eu fui ver. Porque tem que ver de novo, né? Tava com vontade de falar, ah, vou fazer review desse negócio. E fiz. Aí então, o Venus Wars, ou o Venus Senki, é o review de hoje. Por quê? Porque assim, tem uma hora e 43 minutos. Vou gravar a tela pra vocês. Aí vocês vêm comigo aqui no Manimalist. Tá, ele tem uma hora e 43. Ele é lançado em 89. Ele tem exatos 32 anos. 33 anos, na verdade. Porque agora já tá no março de 2022. Em 33 anos o anime. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. E esse anime aqui, ele é da... Uma adaptação de mangá. Adaptado do mangá Venus Senki, que tá aqui. Daqui a pouco eu mostro eles. E licença, Fireworks, Sentai. Qual foi a produtora dele? Triangle Staff. O estúdio Triangle Staff. Eu nem sei que estúdio é esse. Vamos ver que estúdio é esse também. Aproveitar. Então, Triangle Staff. Fez Leng. É um estúdio da hora. Fez... Near 7. Macross Plus, que é um bom anime. Fez uns animes bacanas aqui. O próprio Eno Senki. Junkers. Eu conheço pouco. Shaman Priest. Não. Tem uns animes minha boca aqui também, né? Bastante animes minha boca. Que eu não conheço, mas sei que é minha boca, tá? Anime pra criança. Anime pra criança. Anime pra criança. Nossa, esse estúdio faliu, eu acho, já, né? Nunca mais vi nada dele, né? Tô falido, já. Então, é um estúdio que já era. Provavelmente já era. Velharia. Fez um anime bacana do Velharia. Incluindo alguns interessantes. Como o caso de... O melhor dele é Leng, com certeza, né? Tem a maior nota aqui. Macross também. Em todos eles, então, tem Oni Asuka lá. E também, entre eles, Venom Senki, tá? É um estúdio que... Deve ter quebrado. Eu não vejo nada deles faz muito tempo. Ou fundiu, ou deve ter esmanchado, não sei. Acontece. Ah, então, voltando. Venom Senki é adaptação de mangá. Esse mangá só tem 4 volumes. E tem 29 capítulos. É um mangá curto. Muito curto. É um chunenzinho sci-fi. Qual a história de Venom Senki ou Venom Swarfs? Num belo dia, belo dia mesmo, cai um meteoro gigante com composições de hidrogênio e oxigênio. Tipo um cometão gigantão em Vênus. Não é muito, muito grande. Rebenta com o planeta. Só que esse meteoro rebenta com a atmosfera de Vênus. E distorce a atmosfera de Vênus. Ao ponto de Terra formar Vênus. O meteoro Terra forma Vênus. É interessante. Ele é assim. Cai um meteoro muito poderoso, assim. Com água e elementos diversos. E cria uma atmosfera respirável em Vênus. E Vênus é um planeta, teoricamente, se não fosse a atmosfera dele, o efeito estufa dele habitável. Ele está na cinturão de zona habitável do sistema solar. E a lógica dessa área é quando você tem lá, setenta e poucos anos depois da colonização de Vênus. Não marca aqui direito as datas, mas setenta e poucos anos depois, estabelecem várias colônias em Vênus. E incluindo duas colônias inimigas. Fazem guerra por, justamente, tédio. Aqui está falando um pouco do asteroide massivo que corrigiu. Terra formou Vênus e blá 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 blá. E a gangue de motociclistas. Entre aspas, gangue. Eles fazem umas competições de corrida. É como se fosse Fórmula 1 da periferia, tá ligado? Só que com moto. É Fórmula 1 de moto da periferia. É a galera que é gangue de fato, tal. Mas tem dois países lá. Afroditia e Ishtar. São países rivais, nações rivais que colonizaram o planeta. Esses países, por um motivo tedioso de sei lá o que, resolvem matar uns aos outros. Eles estão na capital de Afroditia. A capital onde eles fazem os torneios de moto deles. Torneios ilegais, entre aspas. Que é meio cyberpunk, é meio distopia. E tem uma vibe bem assim, é... Da hora, cara. É da hora. Não é muita tecnologia, mas o design deles é fenomenal. O design de veículos desse anime é foda, cara. O design de veículos é lindo. Principalmente é das motos. E aí são motos, normalmente, não com duas rodas. A maioria das motos tem uma roda só. É monociclo. É uma moto de três, muito legal também. Mas, em geral, é monociclo, que é a moto do fim, aliás. E, véio, qual a lógica desse negócio? É a gangue de motos, representada pelo Hiro. Pela Maggie, entre aspas. Pela Miranda. A Maggie é tipo uma burguesinha que anda com os... Não, docentes, não. Com os delinquentes regionais. O Hiro não é bem delinquente, tá? Ele é só um... Não sei quem são os pais dele, mas ele é só um cara ali que trabalha com isso. E vive de motociclista e tal. O Gary é um cara do Ferro Velho. Que é um ex-militar da Guerra Terráquias, que mora agora em Vênus. O Jack também é um membro da trupe de delinquente, entre aspas, motoqueiros. E tem o Will também. O Will é importante até. É um grande piloto também dessas trupe de motoqueiros. Mas o central é o Will, a Miranda e o Hiro. São os mais importantes. E uma outra galera aqui com a adjuvante que também interage no grupo. Tipo o Jack também, né? E eles são financiados pelo Gary, entre aspas. Que é meio que mecânico. Que funciona ali como uma espécie de equipe mesmo. Uma equipe de... Como se fosse a Honda, a McLaren, a Ferrari do Fórmula 1. Mas não é. Mas é equipe de fato. Eles estão fazendo as corridas dele de boas. Aí do nada, no meio da corrida, a guerra estoura. Que guerra é essa? É a guerra onde o reino de Ishtar invade a capital do reino de Afroditia. Eu acho que a capital também é Afroditia. Eles são pegos no fogo cruzado. Eles são civis, tá? São tudo civil. Só que são pegos no fogo cruzado. Aí mostra todo o domínio da cidade capital de Afroditia. Ishtar domina, cerca a cidade, rebenta com todo mundo. Vê uns tanques poderosos pra caramba. Mal legal o design dos tanques. Eles vêm uns tanques fodão, bem grandão. Esse tanque arrebenta com tudo. Faz uma puta de uma pressão na cidade. Já domina a cidade de um dia só. Arrebenta com as forças de defesa. Arrebenta com a organização política. E domina a cidade. Domina mesmo. Eles estão sob a ocupação de exército inimigo. Eles estão vivendo sob a ocupação. Aí tem os grupos rebeldes. Tem os caras que estão quebrando a linha de transmissão de recursos dos Ishtar. Porque tem toda uma cadeia de transmissão de recursos. Combustível, munição, alimento. Que é pros militares ali ocupando a cidade. Então tem um monte de rebelde. Um monte de general inimigo que foge da cidade e faz um contra-ataque. Enquanto isso tá a galera ali na deles. Na deles, assim como uma gangue de motoqueiros. Só que eles meio que sem querer. O Hiro principalmente, né? O protagonista sem querer. Acaba tretando com a própria força de defesa da cidade. Que são os policiais que se venderam pros dominadores. Ou a força militar que se rendeu. E virou pau pra toda obra dos próprios caras que dominaram a cidade. Nesse, ele é meio que caçado pela própria força de defesa da cidade. Ele fica putaço com isso. Putaço pra caramba. Só que tirando isso, tem um outro lado. A Miranda, ela vai ver a pista de corrida dela. É a pista lá que é o estádio, né? E nesse estádio tem um tanque gigantão. Que tá ali fazendo sentinela na pista. E travando todo o território dos, teoricamente, delinquentes, né? Território dos motoqueiros. Ela fica putaça. E ela fica tão putaça que ela fala. Vamos roubar umas armas. Na verdade, ela não fala vamos roubar umas armas. Ela fala. Eu quero me vingar. Ela descobre nisso que o Gary é contrabandista de armas. Pra militares. Armas militares para rebeldes. Ele faz um negocinho expuso ali. De armazenar e revender as armas. Ou de esconder as armas pra galera, né? E nisso ela descobre que as armas estão escondidas na oficina de ferro velho dele. Oficina, entre aspas, né? E daí ela rouba as armas do cara. Vamos fazer um acordo com o cara. Vamos matar os caras. Vamos acertar os malditos do tanque que roubou a nossa base. Nossa base, nosso território. E a gangue inteira de motoqueiro vai brigar com o tanque. Vai brigar com o tanque de guerra. Tipo, umas armas que eles nem sabem se usam. Eles nunca são militares. Às vezes eu pego as armas e vou embora. Metralhadora, bazuca e vai lá. E vai sair na mão. Enquanto isso, tem uma personagem importante que é a Susan. A Susan é uma repórter terráquea. Que veio meio que ilegal, entre aspas. Fez uns acordos ali com os venusianos. E pegou uns equipamentos ali pra fazer uma reportagem de guerra. Porque ela sabe que Vênus tá em guerra. Os estitares versus os afroditianos. Sei lá porque o nome de deus é... No caso, o estitares é deus da Índia. E a Afrodite é um deus grego. Mas enfim, bobeiras à parte. Então a Susan tem todo o esquema. Só que ela acaba se vinculando e fazendo amizade com os delinquentes. Principalmente com o Will. Que é um cara que... Ela tem um caso amoroso. E nisso, depois que o Will, o Hiro, a Miranda, o Jack. Mete porrada no tanque inimigo. Pode dizer assim. E leva um couro do lascado. Leva um couro lascado. É bem legal como o anime vai se desdobrando. Porque tem toda a saga de rebeldia. E, digamos, resignação, entre aspas. E depois rebeldia. O caso afetivo da Maggie com o Hiro. Que é bem constituído e bem elaborado. A Maggie é filha de um... De um salaryman de alta patente. Tá ligado? Um cara de escritório e tal. Só que ele vai... Tem poderes. Poderes não. É influência pra conseguir extraditar ela como uma... Refugiada. E ela vai ser extraditada como uma refugiada. Enquanto o relacionamento dela com o Hiro vai se consolidando. Durante a ocupação do exército inimigo na cidade capital de Afrodite. E nisso, sem dar mais spoiler. Porque eu tô dando spoiler demais. Rola aí o conflito deles. A rebeldia deles contra o exército. Entre aspas. Eles são rebeldes contra o exército. Eles só queriam bater no tanque dos caras lá. As lutas são fenomenais. A animação dos anos 80. Top de linha, sim. Eu acho lindo demais. Design de veículos do anime é magnífico. A interação e o arco de personagem dos personagens centrais. Que é a da Maggie. Da Susan. Da Miranda. Até do Gary é legal. Tem um arco bacana. O Will tem um arco interessante. O Kurtz. Ele é um general da força de resistência. General dos Afrodites. Ele é força de resistência que tava exilada fora da capital. Que vai tentar retomar a capital. Ele é um general competente em geral. Ele é um comandante de uma tropa de infantaria de motocicleta. Como se fosse uma cavalaria. E aliás. É incrível. Pena que só dura pouco tempo. Porque o anime é curto. E tem pouca coisa pra adaptar. Também são quatro volumes. Não sei se adapta quatro volumes inteiros. Mas. A cavalaria montada de motos. Motos. Híbrido tanques. Com metralhadoras e bazucas. Que é uma mobilidade rápida. Pra ir contra tanques extremamente blindados. De guerra. E lentos. Então. Essa cavalaria montada de motos. Com muitos pilotos descartáveis. Civis. Mal treinados. E blá blá blá. É a segunda. Terceira parte do anime. Que é a parte onde a gangue de motoqueiros. Vou dar spoiler aqui. É resgatada pelos militares. Quando eles estavam quase morrendo. Embora eles tivessem de fato vencido. O tanque. Vilão. O tanque inimigo que tinha dominado a pista deles. O estádio deles. Por um preço muito caro. Por duas baixas. Um preço muito caro. Muito triste essa batalha. A batalha é incrível. E o Hiro meio que dá conta. Com uma cena incrível. Do guindaste contra um tanque. Que eu acho fenomenal. Essa cena é da hora. E velho. O anime inteiro ele vai narrando essa guerra. Onde civis estão lutando. Do ponto de vista dos civis é claro. Não do ponto de vista da resistência militar. Ou dos rebeldes. Dos rebeldes no caso. Não da resistência militar de fato. Os profissionais. E é bem interessante os arcos de personagem. Porque é um arco bem singelo. Bem pontuais. De pessoas que não tem grandes complexidades. Mas vivem ali. Entendeu? E são pessoas que estão protegendo a sua... A sua pequena território. A Miranda ela é uma moça muito forte. Uma moça com uma impetuosidade incrível. E todo mundo baixa a bola pra ela. Incluindo o Gary. E o Hiro ele é um cara muito... Sei lá. Descolado. Neutro. Mas ao mesmo tempo muito determinado. E que fica puto pra caramba. Porque tentam matar ele. Ele fica bem puto quando tentam matar ele. E as fugas de moto. As cenas de luta. Luta entre aspas né. Tem luta também é claro. As cenas de combate e ação. É um anime dos anos 80 de grande glamour assim. E ele é muito redondo. Ao contrário de outros animes dos anos 80. Ele é muito redondo. Ele tem começo, meio e fim. Tem um oponente ali que é o general inimigo. Que é o Donner. O Gerard. Que é o cara que comanda a força de invasão. Da capital de Aphrodite. Ele é o cara da força de Chitar. Que invade ali. Ele é um cara razoável. A cena final dele. Tanto no desfecho dele. Quanto a cena anterior do desfecho dele. Que ele tem um conflito ali. Com a Susan. É interessantíssimo. A postura dele como general é razoável. Embora seja uma vacilão. E dá um vacilo que arrebenta com ele depois. Mas o vilão é interessante. O protagonista dos rebeldes. Rebeldes não. Dos militares. Que é o Kurtz. É interessante. O Hiro é interessante. A Miranda é interessante. Então tem muitos personagens bem legais. A própria Maggie é uma garota legal. Ela é toda normal assim. Ela é uma filha de um proletário bacana. Ela tem uma grana. Ela vive uma vida mais confortável e tal. E já os rebeldes aqui. Como o Will. Que é um típico gangster meio borro. Meio idiota e vacilão. A Susan tem um arco de personagem. Uma reverbalta muito legal. E o fim do anime é lindo. O fim é muito bonito. O fim é realmente muito, muito, muito redondo. Muito redondo mesmo. Tanto o arco do Hiro. Quanto o arco da Maggie. Quanto o arco da Susan. São os três mais principais da história. A Miranda ficou um pouco pescanteia. Eu fico até meio triste. Porque eu gostei da Miranda. Mas tudo bem. Paciência. Ela é a personagem mais forte que tem. Ela é mais forte que o Hiro e tal. Embora ela não seja combatente nem nada. O Hiro acaba sendo, entre aspas, combatente. Porque ele perde uma disputa ali. Ele acaba sendo forçado a entrar pro exército por um tempo. Mas ela não é militar. Ela é forçada a entrar pro exército por um tempo. E logicamente que provavelmente ele fica como militar depois da história acabar. Mas isso aí é outra história. E o outro. As coisas assim em geral. O anime em geral, cara. É muito bom, cara. É muito bom. E a construção dos arcos de personagem. A trilha sonora. A ambientação. A atmosfera. A animação. As cenas de ação. Principalmente as cenas de perseguição. São muito boas. Os veículos. Charakter design. O design de ambientação. Em geral, assim. De Sky-Fi. Não chega a ser cyberpunk. Mas é um pouco cyberpunk. É da hora, cara. É muito da hora. E, cara. Pago muito pau pra todas as coisas assim. Essa aqui é a moto monociclo militar. E essa aqui é a moto de corrida. De arena mesmo. Normal. Essa moto militar é chique, velho. É cavalaria de velocidade, né? É chique, mano. Os pelotões de moto delas. Enfim. Summer Wars. Eu ia falar Summer Wars. Venus Wars. Ou Venus Sank. Eu, particularmente, dou uma nota muito alta pra isso, cara. O pessoal é vacilão. Não gostou da animação por algum motivo. Acho muito redondo, cara. É muito fechado. O anime dos 80, normalmente, cheio de buraco, cara. Esse anime não tem buraco. Ele funciona. Ele é adaptação de mangá. Então, mangá é redondo também. E mangá é só quatro volumes. Então, ele funciona. Não tem nada de errado no anime. Tem bons personagens. Tem arcos interessantes. Tem vilões interessantes. Tem amigos, digamos, protagonistas secundários. Como o general do exército de rebeldes. De constatação. De resistência. O exército de resistência. É o Kurtz. Que é um personagem bem feito também. Pra um anime de 1h40. Então, pra 1h43 de anime, mano. Ele é muito redondo. Mas, muito redondo mesmo. Assim. Tudo fica fechadinho. Todos os arcos ficam fechadinhos. Todos os personagens têm o seu momento de luz e brilho. Todos eles têm destaque. Incluindo os protagonistas. E ele é bem fechadinho mesmo. Eu queria que a Maggie participasse mais. Mas não tem muito espaço pra ela. A Susan tem uns arcos legais também. Embora ela seja meio estranha. Mas, cara. É muito redondo, cara. E é um anime com muita verossimilhança. Porque faz sentido, assim. Eles quebram a cadeia de recursos do inimigo. Acuam os inimigos. Destroem a infantaria móvel blindada de pesada deles. Pressionam eles adequadamente com a cavalaria móvel. Usam bem a versatilidade de velocidade. As armas táticas. E destroem com o general inimigo, assim. Que é meio burro. Tudo bem. Mas é vacilão, no caso. Não é burrice. É impetuosidade demais. E os veículos são incríveis. E o cenário é da hora. E é um sci-fi de outro planeta. Muito bom, assim. E o romance também funciona bem. Tanto da Susan com o Will. Quanto da Maggie com o Hiro. Então, cara. Não tem nada que falar, mano. Eu gosto pra caralho desse anime. E eu não lembrava do anime, cara. Eu lembrava nada. E as aviões também são bacanas. As aviões são legais também. Eu não lembrava nada do anime. Nada do anime. Essa personagem fica secundária e desaparece no meio. Dá dó, dá. Mas eu não lembrava nada de nada de nada. E dá dó do Jack também. Que é um cara ali que é meio... Vacila no meio da ação. E se ferra também. Mas, cara do céu. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Esse tanque pesadão aqui é muito foda, cara. Ele é um tanque de vários tripulantes. Extremamente pesado. Muito blindado. Mas não imbatível. Não é indestrutível. Mas é um tanque fodástico. É benta com a cidade da primeira vez que esse tanque vem. É benta. Não sobra nada da defesa da cidade. Então, Venus War. Ou Venus Sank. Esse anime que tem 33 anos. Com uma característica oitentista. Extremamente incrível. Com uma atmosfera muito bem feita. Com arcos de personagens muito bem feitos. Uma ótima trilha sonora. Uma direção original para a época. E muito competente. Baita anime. Recomendo demais. Recomendo pra cacete. Recomendo demais. Quem não viu, veja. É um anime muito bem. Muito bom. Eu acho melhor que a Akira. É um anime mais redondo que a Akira. Porque a Akira é um clássico. Mas eu acho um anime muito mais redondo que a Akira. Embora a Akira tenha coisas que esse anime não tem. Que é a epicidade. Que é a trama gigantesca. A trilha sonora fenomenal. E algumas coisas relativo a cyberpunk. Que é incrível em Akira também. Mas. Venus Wars. Venus Sank. É da hora. É anime de época. E é mangá de época. Mas é da hora mesmo. E vale a pena ver. Por todos os motivos que eu falei aqui. Durante esse vídeo. Que eu não tenho a mínima ideia qual o tempo dele. Mas é bom. É bom pra caramba. Recomendo mesmo. Esse aqui foto eu uso pra capa. Vai ser uma foto clássica mesmo? ODC. Uma foto clichêzona. Vamos ver umas fotos bacanas depois. Depois eu acho uma capa bacana. Por um chart do anime. Mas é isso pessoas. Então esse foi o meu review de. Venus Wars. Venus Sank. De 20 minutinhos pra vocês. Recomendo mesmo. Acho bacana mesmo. Pra quem gosta de anime otentista. Porque é um clássico otentista. E mano. Charakter design de moto. Charakter design de equipamentos. Esse anime tá de. Sim. Parabéns. E é isso galera. Obrigadão. E falou. E até uma próxima análise de filme de domingo. Eu não sei qual vai ser. Mas espero que seja um mais longo né. Se der tempo de ver. Eu vejo um mais longo. Que eu queria ver também. E eu já vi também. Eu queria rever ele. É um outro. Trazido das tumbas. Pode dizer assim né. E eu não lembro também. Não lembro nada do anime. Eu quero relembrar. Porque é um anime épico também. Aparentemente épico. Mas é isso aí. Obrigadão pessoas. E até a próxima. Olá usei. Eu soube. Eu soube. Eu soube. A CIDADE NO BRASIL